Oi gente, tudo bom com você? Eu espero e desejo que sim, que você esteja muito bem, com muita alegria, com muita saúde, com muita paz, com muita gratidão ao Criador. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça e permissão de Deus. E eu vou dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Hoje um vídeo de passo a passo, finalizando o jogo de banheiro com flores da Lia, tá? Muitas de vocês me pediram e eu vim aqui ó, pra mostrar pra vocês o resultado do que vocês vão aprender daqui a pouquinho nesse vídeo. Muitas de vocês me pediram o encaixe de vaso e tá aqui, eu prometi, promessa é dívida, está pronto. E eu finalizo assim o nosso jogo, tá? Que foram três peças, tapete de pia, tampa do vaso e tapete de vaso com flores Lia. Eu vou falar agora pra vocês a medida desse tapete, porque ficou um tapetão, tá? Daqui do picô até ali, ficou com quarenta e cinco centímetro. Do picô até o final no comprimento, sessenta centímetros. E de largura, gente, quarenta e nove centímetros. Uma peça grande, muito bonita, fácil de fazer. Eu ensino inteirinho, do começo ao final. A base com as flores vai tá aqui na descrição, o passo a passo delas, que foi a primeira aula que eu gravei. E agora, vamos pra quantidade de material. Essa base com duas flores prontinha, do jeito que ela tá aí, passado, verdinho, tudo, ficou pesando trinta e uma gramas. Muito econômica, né, gente? Na cor cru, eu fiz duas carreiras e mais uma aqui, ó, de bloquinho. Eu gastei quarenta e uma gramas. A cor laranja, que é a cor principal, eu fiz três voltas, mais uma de bloquinho e o bico, cento e sessenta e seis gramas. E o verde água, que eu fiz duas voltas, mais duas de bloquinho e o picô. E todo o acabamento ali, os pontos baixos, tudo, foi apenas cento e uma gramas. Então, é uma peça muito econômica, muito fácil de fazer. Aqui no canal tem uma... Tem dez jogos que eu fiz deste modelo, só não o encaixe do vaso, tá? Mas são dez jogos que dá pra você se inspirar, tem muitas cores bonitas lá. Eu fiz combinações bem legais, tá bom? Então, é isso, tá? Eu espero que vocês gostem muito dessa aula. Não esquece de deixar no comentário pra mim o que vocês acharam desse tapete de vaso, né? Eu achei muito lindo. Espero que vocês gostem e deixa de conversa, Lia. Vamos pro passo a passo? Vamos, então, começar o nosso passo a passo desse lindo tapete pé de vaso com flores da Lia. Eu tô aqui, gente, com uma base, com duas florzinhas. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link do passo a passo, onde eu ensino fazer a florzinha e passar o verdinho em volta, tá? Na aula eu ensino com três florzinhas e nesse é com duas. É só diminuir uma florzinha, tá? É igualzinho passo a passo. E eu vou trabalhar com esses lindos barbantes que é do nosso patrocinador aqui do canal, que é a Barbante Spires. Um barbante de excelente qualidade, gente. Super macio, ó. Muito macio. A espessura dele é ótima. O tex dele, gente, é 998. Um tex muito bom. Não é uma espessura fina, tá? E ele é muito macio. Além de ter a vantagem maravilhosa de não desbotar. Eu fiz o teste, eu gravei um vídeo aqui pra vocês mostrando que esse barbante não desbota, tá? E lá, gente, é a fábrica. Você compra direto deles com um preço maravilhoso. Não precisa ter CNPJ. Você compra com o seu CPF. E você compra a quantidade que você quiser. Não precisa ser lote fechado também, tá? Você compra de um, dois, do jeito que você quiser. Eles trabalham com fio seis, com fio oito. Tem também lá o fio pelino, que é aquele peludinho. Tem multicolor, que são cores lindas, maravilhosas. Tem linha de polipropileno. Tem linha pra fazer barradinho em tecido, em pano de prato. Tem muita coisa lá. E eu vou deixar o WhatsApp do Jean pra vocês aqui na tela e na descrição do vídeo. Você fala direto com ele, fala que viu aqui no canal e passa o seu CEP quando você fizer tudo que ele passa a cotação pra vocês. Se você gostar do valor do frete, você compra que você não vai se arrepender, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a aulinha. Pra fazer esse tapete em caixa de vaso com flores, eu vou usar a cor cru. O laranja, que eu estou apaixonado. Dá uma olhada nessa cor, gente, como que ela é linda. É vibrante desse jeito que tá aparecendo pra vocês. O laranja, deixa eu mostrar aqui. Laranja. E o verde água. Olha esse verde água, gente, que coisa linda. Vou usar também a minha agulhinha 3,5 da Círculo. E uma tesourinha pro arremate. Então, vamos começar a nossa aula? Vou começar aqui com o fio cru. Aqui nesse cantinho aqui, ó. Tá? Não pode ser nesse aqui, tem que ser nesse aqui da direita. Vou colocar o meu fio. Puxar ele. E eu vou cortar, vou dar um nozinho bem apertado, tá? Assim. Jogo a pontinha pro lado. E vou trabalhar leque dentro de leque, tá? Então, eu vou fazer uma... Duas... Três correntes. Laço a minha agulha. Volto aqui e faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Fiquei com três. Agora, eu faço duas correntes. Laço, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Dois... E três. Uma correntinha, venho aqui no espacinho e faço três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui no próximo e faço três pontos altos. Uma correntinha, cheguei no outro canto, eu faço outro leque. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Uma correntinha. Já tô na lateral, ó. E vou fazendo. Em cada espacinho vazio, a gente vai fazer três pontos altos, sempre separado por uma correntinha, tá? Uma correntinha, cheguei aqui na junção, ó. Na junção, eu vou fazer o ponto alto português. Eu pego aqui, ó. Na laçadinha de trás. Puxo meu fio, tiro uma. Tiro duas. E tiro duas. Laço novamente no mesmo lugar. Tiro uma. Tiro duas. E tiro duas. Laço no mesmo lugar. Tiro uma. Tiro duas. E tiro duas. Faço uma correntinha. E vou pro próximo espacinho vazio aqui na frente. Assim, pessoal, eu vou trabalhar por toda a volta, tá? Eu vim fazendo até aqui pra mostrar pra vocês que esse pontinho é diferente. Então, aqui no mesmo lugar, do outro lado, a gente vai fazer o ponto alto português igual eu ensinei aqui. E no resto é igualzinho a gente fez. Em cada espacinho vazio faz um bloquinho de três. No leque faz leque. Eu vou concluir toda a minha volta e venho com vocês. Concluí toda a volta, ficou assim, ó. Já fiz aqui uma correntinha, venho aqui no início. Uma, duas, na terceira, eu faço um ponto baixíssimo e fecho a minha volta. Agora, eu vou caminhar nesses dois pontos altos aqui com ponto baixíssimo. Até que eu chegue no intervalo. Cheguei no intervalo, vou fazer um ponto baixíssimo novamente. E vou fazer leque dentro de leque, tá? Três pontos altos, três correntinhas que me equivalem a um ponto alto. E vou fazer o leque aqui dentro. Duas correntinhas. E três pontos altos. Uma correntinha de intervalo. Venho no próximo espacinho vazio aqui e vou fazer meu grupinho com três. E vou fazendo assim, pessoal. Em cada espacinho vazio, vou fazer um grupinho de três pontos altos separados por uma corrente. Nesse leque, eu vou fazer outro leque. Aí, eu vou vir aqui na lateral e vou fazer grupinho com três pontos altos até esse intervalo antes desse leque. Porque aqui será a parte da curva, tá? Então, eu vou vir trabalhando até aqui e volto com vocês. Fiz aqui, ó, do jeito que eu falei pra vocês. Trabalhei leque, grupinhos de três pontos altos no espaço vazio separados por uma correntinha. E aqui no outro canto fiz outro leque. Peguei na lateral, em cada espacinho vazio fiz um grupinho de três separados por uma correntinha. Até um antes do leque. Chegando aqui nesse leque, ó, eu já fiz uma correntinha de intervalo. Aqui a gente vai fazer os grupos de aumento, tá? Então, aqui será cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Uma correntinha de intervalo. Venho aqui no espacinho vazio e faço cinco pontos altos. Eu vou fazer neste, neste, neste e dentro desse leque, grupinhos com cinco pontos altos separados por uma correntinha. Desta forma, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de cinco pontos altos separados por uma correntinha. Feito isso, a gente definiu aonde vai ser a parte da frente do nosso tapete encaixe de vaso e aonde será a parte do encaixe, tá? Então, aqui sempre será leque e bloquinhos de três. E os aumentos somente aqui desse lado, tá? Feito isso, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir no espacinho vazio e vou trabalhar três pontos altos novamente. Uma correntinha e assim eu vou trabalhando por toda a lateral. Em cada espacinho vazio, eu vou fazer um grupinho com três. Fiz toda a parte reta, ó. Está desse jeito. Já fiz uma correntinha, venho aqui na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou segurar essa alcinha aqui, ó. Eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Aqui eu tenho dois pontos altos, ó. Eu vou pegar nessa laçadinha de trás aqui, puxar o meu fio pra frente. Nessa aqui também eu puxo ele pra frente. E aqui na correntinha, ó. Eu pego só na laçadinha de trás também e puxo o meu fiozinho lá pra trás. Ficou desta forma. Agora, eu vou entrar com a cor verde água aqui no mesmo lugar. Vou vir aqui no mesmo leque, é onde tem o fiozinho. Vou colocar o fio verde e dar um nozinho bem apertado mais pra esse canto aqui, ó. Pra já começar o leque, tá? Então, nessa parte de trás sempre vai ser leque dentro de leque, não esqueçam. Pra que fique reto, né? Pra fazer o encaixe. Três correntes. Laço. Fiz três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de intervalo, venho no espacinho vazio e faço três pontos altos. Pessoal, agora a gente vai trabalhar assim, ó. Com a cor verde água, a gente vai trabalhar por duas carreiras. Então, na parte reta sempre vai ser leque dentro de leque e nos espaços vazios, grupinho com três. Nesta parte reta também vai ser desta forma, tá? Só aqui no canto que a gente tem que prestar atenção pra fazer o quadradinho, que é nessa parte que eu vou fazer agora. Então, eu vou vir trabalhando aqui, chegar aqui vou fazer o leque, vou vir pra cá. Quando eu chegar aqui no canto, antes do aumento, eu venho com vocês. Concluí aqui, ó, leque dentro de leque, leque dentro de leque e grupinho de três pontos altos nos espaços vazios. Vim trabalhando, ó, aqui tem o aumento, um espacinho vazio e um bloquinho com três. Aqui eu vou fazer um ponto alto em cima deste ponto alto aqui, formando um quadradinho, ó, um espaço vazio. Vou fazer mais uma corrente e agora eu já venho aqui em cima do aumento. Então, vai ser sempre assim, ó, em uma volta a gente tem um espaço vazio, na outra tem dois. Na próxima que eu fizer, aqui eu vou fazer um grupinho com três e esse vai ficar vazio. E o restante é tudo igual, ó. Aqui eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, na primeira volta a gente tinha cinco pontos altos, agora a gente vai ter seis. Quatro. Cinco. E no mesmo lugar do quinto eu faço mais um, ficando com seis. Uma correntinha e dessa forma eu vou trabalhar em todos os outros motivos, tá? Vou fazer todos os meus aqui. Quando chegar aqui no final, eu vou fazer um espacinho vazio, uma correntinha e vou fechar aqui em cima do grupinho com três. Fiz os aumentos, ó, ficaram dessa forma. E agora aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, em cima do primeiro ponto do grupinho de três. Faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no espacinho vazio e volto a fazer meus grupinhos com três pontos altos, tá? E assim, agora, eu vou seguir. Em cada espacinho vazio aqui eu vou fazer três pontos altos. Quando chegar aqui no leque, vou fechar com um ponto baixíssimo, caminhar até dentro do leque e fazer outro leque. Bloquinhos, leque dentro de leque e aqui bloquinhos. Quando chegar aqui deste outro lado, eu venho pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui. Fiz aqui do jeito que eu falei pra vocês, ó. Fechei a primeira volta aqui com ponto baixíssimo, caminhei, já fiz o outro leque. E vim trabalhando os bloquinhos, leque sobre leque e os bloquinhos até um antes dos dois quadradinhos, tá? Aqui é assim, ó. Fiz uma correntinha, eu venho aqui nesse intervalinho e faço um ponto alto e faço mais um ponto alto. Agora, eu laço, venho em cima do ponto alto e faço mais um. Formando assim o grupinho com três pontos altos, ó. Uma correntinha e vou fazer meus aumentos novamente, tá? Aqui desse lado, vocês façam do mesmo jeito. Faz um ponto alto em cima do ponto alto e dois pontos altos aqui no espacinho vazio, tá? Eu vou concluir o resto da mesma forma. Na parte de aumento, faz sempre o aumento no último ponto. E aqui nos bloquinhos vazios, grupinho com três. Não esquecendo que este primeiro tem que ser ponto alto sobre ponto alto. E dois dentro do intervalinho, igual eu mostrei aqui. Chegando aqui no leque, eu vou vir na terceira correntinha, fechar com ponto baixíssimo, cortar o meu fio. E aí, eu volto com outra cor pra gente continuar. Concluí a volta do jeito que eu falei pra vocês, ó. Na parte reta, grupinhos de três pontos altos dentro do espacinho vazio. Leque dentro de leque. E na parte oval, fiz o aumento no último ponto. Nessa volta, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos em cada motivo, tá? Eu já prendi meu fio laranja aqui. E vou trabalhar da mesma forma. Leque dentro de leque. Joga as pontinhas pro lado pra facilitar o arremate. E vou fazer três correntes, que me equivalem a um ponto alto. E fazer um leque aqui dentro. Dois pontos altos. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Desta forma. E vou continuar, pessoal, trabalhando da mesma forma, tá? Aqui na parte reta, eu vou fazer... Na parte do encaixe, eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos pra cada espaço vazio. Aqui no leque, leque sobre leque. Venho pra lateral, vou trabalhando os bloquinhos de três pontos altos. Quando chegar aqui no canto, eu volto com vocês. Fiz aqui do jeito que eu falei pra vocês. Leque dentro de leque. Em cada espacinho vazio, fiz grupinho com três, separados por uma correntinha. Cheguei no canto, fiz outro leque. Correntinha e bloquinhos de três pontos altos em cada espacinho vazio. Na parte do lado, ó. Cheguei aqui, ó. Um espacinho vazio. Antes dessa da curva, eu já fiz uma correntinha. Eu venho aqui no ponto alto e faço um espacinho vazio, ó. Uma correntinha. Venho aqui no aumento. E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E no último, eu faço o aumento. Nessa volta, a gente vai ficar com oito pontos altos, tá? Já fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E agora, eu faço o aumento, ó. Oito pontos altos. Uma correntinha e sigo fazendo todos iguais aqui na parte do aumento. Aqui, a gente faz igualzinho. Fez aqui, deixando dois espacinhos vazio. E na parte aqui da lateral, eu venho trabalhando os bloquinhos. Quando chegar aqui no leque, eu volto com vocês, que a gente vai começar a fazer a parte do encaixe. Completei toda a volta na cor laranja, ficou dessa forma, ó. Aqui com dois espacinhos vazios. Cheguei aqui, fechei com ponto baixíssimo, caminhei com ponto baixíssimo até no intervalo. Agora aqui, eu vou fazer vinte e seis correntes. Não apertem muito, tá? Faz assim, um pouquinho mais solta. Três. Quatro. Cinco. Eu vou fazer as vinte e seis correntinhas e já volto. Fiz aqui o cordãozinho com vinte e seis correntinhas, tá? Agora, eu vou cortar o fio. E aperto bem. Vou vir agora deste outro lado, ó. A minha peça está do direito. Aqui, eu fiquei com o cordão de correntinhas. E agora, eu vou vir aqui nesse leque, vou prender o fio. Deixa uma pontinha pra fazer arremate, tá? Não deixa uma ponta muito pequena. E agora, aqui, eu vou fazer vinte e oito correntinhas, tá? Vinte e oito. Uma. Duas. Eu vou fazer as minhas vinte e oito, lembrando que tem que ser bem soltinha, tá? E já volto. Prontinho. Fiz aqui vinte e oito correntinhas. E agora, eu vou trabalhar em cima delas. Eu laço o meu fio, venho aqui, ó, conto uma, duas, três, quatro. Na quinta, eu faço um ponto alto. Ficando já com dois. Venho aqui na próxima, apenas nessa laçadinha, tá? E faço mais um ponto alto. Fiz o meu primeiro grupinho com três. Somente agora, nessa volta e nesse pedacinho, eu vou fazer duas correntinhas de intervalo, tá? Que é pra não ficar aquela... Quando fica assim, torto, que fecha, sabe? Então, somente essa volta. Aí, eu pulo um, dois na base, venho no terceiro e faço um ponto alto. Laço o meu fio, vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas de intervalo. Pulo um, dois na base, venho no terceiro e faço um ponto alto. Um, dois, três. Duas correntinhas, dois na base e venho no terceiro. Duas correntinhas, um, dois, no terceiro. Duas correntinhas, ó. Percebam que eu fiquei com duas correntinhas aqui, ó. Sem trabalhar. Agora, eu venho aqui dentro do leque e faço três pontos altos. Um. Um. Dois. E três. E eu já escondi a pontinha do fio, ó, por dentro dos três pontos altos, pra me facilitar o arremate. Agora, eu volto trabalhando com uma correntinha. E vou fazer aqui normalmente, tá? Em cada espacinho vazio, vou fazer o grupinho com três. Chegando aqui, eu vou fazer dois pontos altos no intervalo e um ponto alto sobre o ponto alto. Vou fazer esse espacinho vazio. Na curva, eu vou fazer os aumentos, tá? E vou trabalhando assim até aqui no final. Quando chegar aqui pra vir nas correntinhas, eu volto com vocês. Concluir aqui, pessoal, ficou assim, ó. Aqui onde a gente iniciou. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco grupinhos de três. Aí, eu fiz um no leque. Vim trabalhando os grupinhos de três. Chegando aqui, ó. Fiz dois pontos altos no intervalo e um em cima do ponto alto. Um espacinho vazio. E nessa volta, a gente ficou com nove pontos altos em cada motivo de aumento, tá? Vim trabalhando da mesma forma, ó. Cheguei aqui do lado, fiz um espacinho vazio. Ponto alto em cima de ponto alto e dois no intervalinho. E vim fazendo os grupinhos com três até no leque. Agora, eu vou trabalhar aqui em cima do cordãozinho. Eu já fiz uma correntinha. Aqui, vocês abram bem, porque a primeira correntinha fica bem escondida, ó. Eu pulo duas, venho na terceira e faço um ponto alto. Não apertem o ponto dessa primeira volta, tá? É isso que define pra não ficar torto aqui o encaixe. Vou fazer ponto alto em cima de cada correntinha aqui, só na laçadinha de trás. Tenho dois. Aqui, eu esqueci, gente, aqui é duas correntinhas, desculpe. Ainda bem que eu percebi antes. Pulo um. Dois, venho no terceiro. E aí, agora, gente, é só fazer os bloquinhos igual a gente fez do outro lado, tá? Três pontos altos, duas correntinhas de intervalo, pula dois na base e faz novamente o grupinho com três pontos altos, tá? Assim. Eu vou fazer todo o cordãozinho e volto. Fiz aqui, pessoal, a outra lateral, olha só como fica bem retinho, tá vendo? Ó. Agora aqui, a gente vai trabalhar a próxima carreira, tá? Eu gosto de trabalhar todas as carreiras pelo direito, mas se você quiser, você faz aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais duas de intervalo, entra aqui dentro do grupinho e começa a fazer os grupinhos de três pontos altos, tá? Eu vou cortar o fio e vou começar do outro lado. Eu não gosto de fazer carreira pro avesso, mas você aí pode fazer, não tem problema nenhum. Então, eu vou pegar aqui do direito a minha peça, vou prender o meu fio aqui em cima dessa correntinha aqui, ó, da última. Vou dar um nozinho bem apertadinho. E vou fazer aqui, ó, coloco minha agulha no mesmo lugar, puxo a laçada, jogo a pontinha pro lado aqui, ó, que eu já vou ir prendendo ela junto pra ficar arrematado, fiz uma correntinha. Duas. Três. Quatro. E cinco. Laço meu fio, tá vendo? Ó, já ficou arrematada a pontinha. Laço, venho aqui no intervalinho e faço meu grupinho com três pontos altos, tá? E agora, gente, é só seguir tudo igual. Em cada espacinho vazio faz três pontos altos, sempre separado por uma correntinha, agora já é uma correntinha, tá? Só aqui no início, que eu vou fazer duas. Pra cá já começa a ser uma correntinha igual toda a peça. Uma correntinha. Uma correntinha. E vou fazer os meus aumentos no aumento, nessa volta a gente vai ter dez pontos altos em cada motivo. Eu vou concluir a minha volta e venho com vocês. Não esqueçam que aqui é dois quadradinhos, tá? Concluí toda a volta, ó. Ficou desta forma. Até aqui eu trabalhei com uma correntinha, tá? Agora aqui eu faço duas correntinhas. Laço meu fio e venho aqui em cima do ponto alto, ó. Onde eu arrematei e vou fazer um ponto alto aqui. Dessa forma. Agora aqui, ó, eu já tenho as minhas três voltas na cor laranja, ó. Uma, duas, três. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar o meu fio e vou entrar agora com a cor verde água. Mas aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Eu passo aqui pelas correntinhas, porque na próxima volta eu vou fazer um bloquinho aqui dentro. E aí, esse fio já fica mais fácil pra mim arrematar. Então, eu passei por uma pela frente e agora eu vou entrar aqui em outra e puxar pro avesso. Ajusto, ó, depois eu coloco o bloquinho aqui e ele já fica arrematado lá dentro, tá? Então, agora eu vou voltar aqui... Deste lado e vou prender o meu fio aqui na cor verde água. Tô aqui com o meu fio verde água. Eu vou vir aqui nas correntinhas e vou contar uma, duas, na terceira... Eu vou colocar a minha agulha... Pegar meu fiozinho, sempre do mesmo jeito, tá? Deixo uma ponta pro arremate, dou um nozinho bem apertado... Jogo essa ponta pro lado... Subo aqui três correntes, que me equivalem ao primeiro ponto alto... Laço e agora aqui dentro eu faço mais dois pontos altos. Dois. E aqui, ó, eu já fico com as duas pontinhas juntas, ó, pra fazer o arremate. Uma correntinha... E vou trabalhar agora da mesma forma. Em cada espacinho vazio, vou fazer um grupinho com três, sempre separado por uma correntinha. E quando chegar aqui nesses dois espacinhos perto da curva, eu volto com vocês. Concluí aqui a parte reta, ó, com os bloquinhos. E cheguei aqui próximo da curva, do aumento. Aqui, ó, a gente tem dois espacinhos vazios. Eu vou fazer um grupinho com três pra cada um deles, tá? Um, dois, três, uma correntinha, venho aqui no próximo e faço três pontos altos. Eles ficam bem juntinho mesmo, mas na próxima volta ele abre quando a gente colocar um grupinho com três pontos altos aqui no meio, tá? Uma correntinha, pulo o primeiro da base aqui na curva, ó. Pulo o primeiro, venho no segundo, faço um ponto alto. No próximo eu faço um aumento. Um ponto alto com mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um da base, venho no próximo e faço um ponto alto. E aqui no próximo eu faço o aumento. Uma correntinha, pulo um na base, venho no próximo e faço um aumento. Ficando assim com três grupinhos de três pontos altos em cima de cada motivo. Deixando o primeiro ponto sem trabalhar e o último também. Uma correntinha, venho aqui no intervalinho e faço um grupinho com três. Uma correntinha, pulo o primeiro e venho no segundo e faço tudo igual eu fiz aqui, tá? Chegando aqui do outro lado, eu vou fazer aqui nesses dois espacinhos vazios. Um grupinho de três pontos altos pra cada um e sigo trabalhando nos espaços vazios, tá? Sempre bloquinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer toda a minha volta e venho com vocês. Fiz toda a volta de bloquinho e ficou assim, ó. Fica parecendo que vai virar um chapéuzinho aqui na parte oval, mas não vai, tá? Pode ficar tranquila aí. Fiz por toda a volta, ó. Os bloquinhos com três pontos altos. Cheguei aqui no final, ó. Lembra que eu deixei uma ponta, falei pra me facilitar o arremate? Eu já fiz uma correntinha, vou fazer igual eu fiz do outro lado, ó. Vou fazer dois pontos altos aqui, vou fazer duas correntinhas, tá? Venho aqui e faço dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto sobre esse aqui do cantinho, ó. Nossa, como tá apertado. Aí. A gente consegue, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Eu vou cortar o meu fio, porque agora eu vou fazer com a cor cru. Então, é tudo igual, tá? Eu vou fazer... Uma volta na cor cru. E depois eu vou fazer mais uma na cor verde água. Sempre vai ser bloquinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Aqui no final, a hora que eu chegar, eu faço duas correntinhas e prendo aqui com um ponto alto, tá? E aqui no início, eu vou subir aqui com três correntinhas, duas de espaço e já faço um grupinho aqui dentro de três pontos altos. O resto é tudo bloquinhos, tá? Eu vou fazer a carreira na cor cru e na verde água. E aí, eu volto com vocês pra gente começar a fazer a parte de acabamento. Voltei, pessoal. Eu fiz essa volta junto com vocês. Aí, eu falei que eu ia fazer uma na cor cru e uma na verde água. Eu fiz e fiz também a primeira de laranja e essa aqui que eu achei que eu tinha gravado, mas não gravou. Mas eu vou explicar pra vocês. Então, todas essas daqui são bloquinhos, tá? Do mesmo jeito que a gente tava fazendo. Aí, eu vou mostrar aqui embaixo como que ficou, pra que vocês não fiquem com dúvidas, ó. Aqui, a primeira carreira de verde, a de cru, aqui sempre eu coloquei duas correntinhas, somente aqui, tá? Daqui pra cá, já foi tudo uma correntinha. Aqui, ó, eu fiz o bloquinho de três na cor verde, duas correntinhas. Coloquei dois pontos altos aqui no intervalo e um ponto alto em cima do ponto alto aqui. Pra ficar bem retinho aqui, ó. Aí, a de laranja, eu subi três correntinhas, mais duas pra virar e fiz três pontos altos pra formar o bloquinho. Daqui pra frente, uma correntinha e os bloquinhos com três. Já nessa volta aqui, ó, como é só argolinha, eu comecei por aqui, ó, pelo avesso. O que que eu fiz? Eu fiz dois pontos baixos dentro da argolinha e um ponto baixo pra cada ponto alto aqui da base. Então, eu fiquei com cinco pontos baixos, ó, vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Aí, aqui na frente, no espaço vazio, eu fiz um ponto baixo, quatro correntinhas pra formar a argola, vim no outro espaço e fiz um ponto baixo. Foi só isso que eu fiz, tá? E aqui onde eu parei, ó, eu terminei do mesmo jeito, ó. Eu fiz a argolinha aqui com um ponto baixo. Aí, em cima do ponto alto, eu fiz um ponto baixo pra cada ponto alto. Aqui no espacinho, dois pontos baixos, tá? E daqui agora, a gente segue pro bico. Acho que ficou claro aí pra vocês, né? Não é complicado, não. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou vir dentro do ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Já são dois. Um, dois, três, quatro, e cinco. Nesse aqui, a gente não trabalha, porque esse ponto baixo é da argola, tá? Cinco pontos baixos. Agora, eu vou fazer duas correntes, vou vir aqui dentro da argola e fazer um ponto baixo. Laçar o meu fio. Na próxima argolinha, eu vou trabalhar nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, e nove. Um ponto baixo. Quatro correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixo. E essa vai ser a sequência por toda a volta, tá? Em uma argolinha, a gente faz quatro correntinhas e forma a argolinha. E aqui, ó, eu já venho direto e faço os nove pontos altos, tá? Eu vou fazer toda a minha volta. E aí, eu venho com vocês. Pessoal, eu vim trabalhando toda a minha volta, ó. Tô aqui no final da curva. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui é a parte reta, onde eu iniciei, que eu mostrei pra vocês. Aí, vim trabalhando, cheguei aqui na parte da curva, fiz a curva. E eu já estava lá no final, quando eu vi que a gente tem uma argolinha a mais, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu tô aqui, ó, bem no final dos aumentos, ó. E tem um bloquinho com nove. Eu vou anular essa argola aqui, vou vir direto pra essa. E não dá problema nenhum na peça. Pode ficar tranquilo, que depois da próxima carreira a gente vai fazer ponto alto com correntinha. E, ó, não dá nem pra perceber, tá vendo? Vou ajustar ela ali atrás, assim, ó. Tá vendo, pessoal? E aí, agora eu vou seguir adiante. Vou fazer quatro correntinhas. Venho na próxima argola. Faço um ponto baixo e vou fazer o meu motivo com nove. Agora, eu vou até o final e volto mostrando pra vocês, tá? Ficou assim, ó. Agora sim, pessoal, deu certinho, ó. E eu preferi fazer aqui... Por conta de ser a curva que vai ir mais pontos e não dá nem pra perceber depois, tá? Se eu faço aqui, ia ficar repuxado, ia ficar um trabalho todo torto. Fiz aqui os nove pontos altos. Venho aqui na argolinha, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo esse primeiro ponto que é o da argola, venho no próximo. E trabalho meus cinco pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, e o quinto. Eu agora vou cortar o meu fio, porque a próxima volta eu vou trabalhar em cima desses pontos altos pegando pela laçadinha de trás. Então, tem que ser do direito. Vou cortar o fio aqui, depois eu faço o arremate. E agora eu volto pra esse lado pra iniciar do direito. Vou dar uma laçada aqui no meu fio, pra já começar com um ponto baixo. Assim. E aí, eu já venho aqui trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Já vou jogar meu fio aqui pra fazer o arremate. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Laço. Não faço correntinha, nem ponto baixo. Já venho direto aqui no ponto alto, na laçadinha de trás, ó. E faço meu ponto alto. Uma correntinha. Venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha. Essa pontinha que ficou erguidinha aqui, ó. É só puxar o fiozinho. Ó. Viu? Fica bem perfeitinho. Depois aqui, a gente vai fazer uma carreira com ponto baixo, que vai dar todo o acabamento. Vou fazer um ponto alto, separado por uma correntinha, pra cada ponto alto do motivo. Já tô com quatro. Cinco. Seis. Sete. Sempre fazendo uma correntinha, tá? Oito. Oito. E nove. Venho direto dentro da argola, faço um ponto baixo. Laço, venho pro próximo motivo e faço tudo novamente. Então, essa vai ser a sequência de toda a volta, tá? Vamos fazer os pontos altos sobre o ponto alto, separado por uma correntinha. Na argola, faz um ponto baixo e vem direto pro próximo e faz tudo novamente. Eu vou concluir a minha até o final e volto com vocês. Vim trabalhando todos os motivos, ó. Cheguei aqui no final. Venho aqui em cima do ponto baixo e faço novamente meus cinco pontos baixos. dois, três, quatro e cinco. Faço uma correntinha e corto meu fio. Agora, a gente vai fazer a última volta do nosso tapete, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o fiozinho, vou passar aqui por entre os fios. Pra que na próxima volta, eu já prenda ele aqui, que daí eu vou pegar o ponto baixo inteiro, tá? E aí, ele já fica mais arrematado. Assim. Deixa eu mostrar pra vocês a curva aqui, como ficou, que não dá nem pra perceber, ó. Tá vendo? Vou passar bem devagarzinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Não dá nem pra perceber. Agora, com a volta do verde, então, fica perfeito. Não dá nem pra ver. Eu vou começar o picô agora com a cor verde água. Vamos começar, então, gente, a última volta. Tô aqui com o meu fio verde água. Eu vou dar uma laçada na agulha, porque eu vou trabalhar com pontos baixos. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo, bem apertadinho. E vou fazer um ponto baixo. Puxo o meu fio. Jogo a pontinha pro lado, pra já arrematar ele dentro dos pontos baixos. E fecho o meu primeiro ponto baixo. Vou ajustar aqui, ó. E agora, eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Dois. Três. Quatro. E cinco. Ficou assim, ó. Deixa eu soltar o fio ali, que tava preso. Agora, eu pulo esse ponto alto aqui, venho aqui no próximo, no intervalinho, ó. Faço um ponto baixo, três correntes, venho aqui dentro do espacinho, ó. Vou chegar bem perto pra vocês verem, ó. E fecho o meu picô. Venho no próximo intervalo, faço um ponto baixo, três correntinhas. Ó, ó, ó onde eu coloco a agulha, ó. E fecho um picô. Próximo intervalo, um ponto baixo, três correntes. E um picô. Um ponto baixo, três correntinhas, e faço o picô. Um ponto baixo, três correntinhas, e um picô. Um ponto baixo, um ponto baixo, uma, duas, três correntes, formou um picô. Um ponto baixo, três correntinhas, e faço o picô. E nesse aqui, eu faço apenas um ponto baixo, tá? Então, a gente fica com sete pontos baixos com picô, e um ponto baixo sem picô. Agora, eu laço meu fio, venho aqui, ó, eu pulo esse ponto baixo, venho nesse aqui de baixo. Coloco a minha agulha por trás dele, jogo o fio pra frente, puxo, e faço um ponto alto alongado, pegado por trás. Assim, ó. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo intervalo, e faço tudo novamente. Dessa forma, eu vou fazer por toda a volta, tá? Nos motivos, ponto baixo com picô, e aqui, sempre nesse ponto baixo de baixo aqui, a gente faz o ponto alto alongado. Vou fazer toda a minha volta e venho com vocês. Fiz toda a volta de picô, ó, aqui a parte reta, onde eu iniciei. Aqui a parte oval, olha que lindo, gente. Faz toda a diferença, né? E aí, eu cheguei aqui no final pra fazer os pontos baixos. Eu fiz meu último ponto baixo aqui, no motivo, aí eu venho e trabalho os pontos baixos. Vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Quatro e cinco. Deixa eu já ir puxando as pontinhas aqui pra já arrematar elas. Aqui eu vou fazer uma corrente, vou voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Aí, assim, forma um cantinho bem bonitinho. E agora aqui, pessoal, eu vou trabalhar pontos baixos nessa lateral toda, tá? Tem lugar que eu vou pôr um ponto baixo igual aqui, que é uma junção, eu vou pôr um ponto baixo só. E aqui, aonde for ponto alto, a gente vai colocando dois pontos baixos, né? Tá bem apertado aqui. Vou fazendo assim, ó. Vou fazer mais um aqui. E aí, agora eu já pulo pra cá. Essa parte aqui já é mais fácil, porque o espaço tá maior. Tá vendo? E eu já vou colocando as pontas juntos, ó. Ajustei ali, ó, na parte de trás. E vou descer desse jeito, tá, pessoal? Agora eu vou vir pra esse aqui, ó. Já faço dois pontos baixos aqui dentro. Venho no outro espacinho aqui, ó. Faço dois pontos baixos. Aqui também, dois pontos baixos. Só tô colocando dentro do ponto alto, ó. Pra mim, tá dando bem certinho. Se o teu ponto for apertado, coloca um em cima da junção, tá? Pra mim, tá dando certo assim. Eu não tinha feito essa peça antes, tá? Como vocês acompanharam aqui no canal, eu fiz com dois square, fiz o tapetinho de vaso oval. E essa peça eu tô criando aqui junto com vocês. É por isso que deu diferença no bico. E aqui também eu tô falando pra vocês que deu certo no meu ponto, porque eu tô fazendo agora. Aqui eu vou fazer uma corrente. E vou fazer mais um ponto baixo. Pra formar a quininha aqui, ó. Vou fazer mais um aqui. E agora aqui já é a volta de... Eu vou soltar aqui que eu não peguei a ponta do fio, ó. Aqui a gente já vai fazer a voltinha do encaixe. Então, é só trabalhar ponto baixo em cada correntinha, ó. Aqui onde tem os pontos altos, eu coloco um ponto baixo pra cada um. E no intervalo, eu coloco dois. Lembra que aqui nessa parte aqui do encaixe a gente fez com duas correntinhas. Então, aqui eu ponho dois. E nos pontos altos... Eu faço um pra cada. E eu vou trabalhar assim até nesse motivo aqui. Cheguei aqui, ó. No último bloquinho de três. Deixar a peça assim pra vocês verem onde eu estou. Vou começar a parte aqui onde vai encaixar o vaso, ó. Aí, vou vir aqui nesse espacinho de correntinha. Vou fazer dois pontos baixos. E aqui eu já venho dentro desses pontos altos aqui, ó. Fazer um pra cada. Nesse espaço aqui, aonde é o encaixe na parte reta aqui, ó, que tem a florzinha, é apenas uma correntinha, tá? É só dos lados que a gente faz dois aqui na correntinha. Aqui é um só. E eu vou trabalhar assim. Até chegar aqui no outro canto. Trabalhei aqui, ó, a parte reta toda do encaixe. E aqui eu cheguei nos pontos altos no final, ó. Daqui eu já venho direto aqui pras correntinhas do lado e faço dois pontos baixos. Fiz dois pontos baixos, eu volto trabalhando nos pontos altos aqui, fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto. E aí, gente, é só fazer do mesmo jeito que a gente fez deste outro lado aqui, tá? É só seguir do mesmo jeito, olha aqui, ó. Que bonitinho que ficou o acabamento. E agora, fazer esse aqui do outro lado igual a gente fez aqui. Fiz aqui, ó, do jeito que eu falei pra vocês. Do mesmo jeito que eu fiz os pontos baixos deste lado aqui, eu fiz do outro lado também, tá? Tudo igual. E aqui na parte de cima também eu fui fazendo tudo igual. Dois pontos baixos pra cada ponto alto da curva, da parte do encaixe. Aí, eu vim fazendo tudo igual. Dois pontos baixos pra cada ponto alto aqui. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Eu fiz um ponto baixo em cima deste ponto, igualzinho aqui desse lado, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz um ponto baixo sozinho e aqui também. E já vim aqui junto com o outro e vou fazer um ponto baixo. Fecho uma correntinha, que é pra dar a curva. E aí, eu venho aqui no ponto baixo onde eu iniciei e fecho com um ponto baixíssimo. Seguro aqui a laçada, faço uma correntinha e corto meu fio pra fazer o arremate. E tá pronto o nosso tapete em caixa de vaso com flores. Olha só. Ficou enorme, pessoal. Enorme. Muito lindo, ó. Muito lindo. Agora, é só fazer os arremates. E ficou essa peça linda. Olha só a parte da curva. Então, pessoal. A aulinha de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado de fazer essa peça junto comigo. Eu desejo que vocês façam muito dela pra vender ou pra decorar a casinha de vocês, tá bom? É uma peça fácil de fazer. Não é difícil, como vocês viram, passo a passo. E fica linda, né? Fica muito linda. Eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a sua vida abundantemente. Com muita saúde, muita paz, muitas alegrias, muito amor. Que abençoe seu lar, sua família, o seu trabalho. E que abençoe as suas mãozinhas. Pra que quando você fizer o seu crochêzinho, você faça com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Porque tudo que a gente coloca amor, volta em amor pra gente. É o que eu desejo pra mim e pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!